Em silêncio me achego a ti E sem forças atraídas sou ao chão Dos meus olhos, uma lágrima caiu Como um bálsamo se espalha em devoção No sentido de viver, encontro aqui Quando aos teus pés derramo o coração Cada gota do meu ser te dou O perfume te me ama Inteiramente ao seu dispor Sei quem sou e sei quem tu és Por isso estou aqui, prostrada aos teus pés Pra viver tua essência Pra sentir sua paz em mim Exvazio este frasco pra Enchendo mais de ti Mesmo em tantos eu consigo escutar A voz de um outro homem a me reprovar Se soubesses quem está a te tocar Não a deixaria a luz teus pés lavar Mas de Cristo é a resposta Sem desprezo no olhar Perdoada filha Perdoada filha está o teu pecar Perdoada filha Cada gota do meu ser te dou O perfume de mim O perfume de mim O perfume de mim ama Inteiramente ao seu dispor Sei quem sou Sei quem sou e sei quem tu és Por isso estou aqui Prostrada aos teus pés Pra viver tua essência Pra viver tua essência Pra sentir tua paz em mim Esvazio este frasco pra Enchendo mais de ti O perfume de mim O perfume de mim ama O perfume de mim ama Inteiramente ao seu dispor Sei quem sou e sei quem tu és Por isso estou aqui Prostrada filha Prostrada aos teus pés Pra viver tua essência Pra sentir tua paz em mim Esvazio este frasco pra Enchendo mais E o mais de ti Quero muito mais E o mais de ti